Oi queridos alunos, chegamos a mais uma aula. Nessa aula vamos ver a noção de números índices, apenas uma noção. Num curso de estatística, um curso de cronometria ou estatística indutiva, essa matéria deverá ser mais detalhada. Vamos a uma noção de números índices. Iniciaremos com uma anotação. P índice T representará o preço de um bem, o preço de um serviço na época T. Então, PT é o preço de um bem ou o preço de um serviço na época T. Vamos denotar por que índice T a quantidade de um bem, a quantidade de um serviço, sei lá, ou bem produzido, ou uma quantidade consumida, numa época T. Então, PT é o preço de um bem consumido ou produzido na época T. PT é a quantidade de um bem consumido ou produzido na época T. Eu vou chamar de V índice T o valor do bem na época T, ou o valor desse serviço na época T. Beleza? Então, essa será a nossa anotação. Já que V de T é o valor do bem ou o valor do serviço na época T, o V de T, o valor da época T, será o preço da época T vezes a quantidade da época T. Então, V de T é PT vezes QT. Eu vou definir como P0T, 0T, o preço relativo do bem ou do serviço na época T. Mas esse preço relativo do bem na época T será com base na época 0. Então, o preço relativo do bem na época T com base na época 0. Veja que é o P0T. Bem, o preço relativo do bem na época T com base na época 0 será a razão entre o preço da época T e o preço da época 0. Então, o preço relativo da época T com base na época 0 será PT sobre P0. PT sobre P0. Preço relativo da época T com base na época 0. Continuando. Eu vou chamar de Q0T. Vai representar a quantidade relativa. Q será a quantidade relativa de um bem ou de um serviço na época T, mas também com base na época 0. Então, Q0T é a quantidade do bem na época T com base na época 0. Quantidade relativa. Então, essa quantidade relativa da época T com base na época 0 será a razão da quantidade da época T e a quantidade da época 0. Então, será QT sobre Q0. A quantidade relativa da época T com base na época 0 será QT sobre Q0. Vamos usar um outro conceito, o conceito de índices agregados. Mas antes vamos ver, então, o que seria o V0T. O V0T vai representar o valor relativo da época T com base na época 0. Então, toda vez que for 0T é da época T com base na época 0. Logo, o valor relativo do bem na época T com base na época 0 deverá ser a razão entre o valor da época T e o valor da época 0. Isso quer dizer que será o VT sobre o V0. Mas o valor da época T é o PT vezes QT e o valor da época 0 é o P0 vezes Q0. Logo, temos essa fórmula. Tranquilo, tranquilo? Isso é para um bem, para um serviço. Logo, nós podemos dizer que o preço da época T com base na época T é igual a 1. Quer dizer, se a época da base for igual à época atual, o índice será 1. Então, o preço relativo da época T com base na época T é 1. Da quantidade da época T com base na época T é 1. E o valor relativo da época T com base na época T também será igual a 1. Essa propriedade se chama identidade. Prosseguindo. Agora vamos falar de índices agregados. Você vai imaginar uma cesta de bens. E já que temos uma cesta de bens, alguns produtos vão ser mais importantes do que outros. Logo, vamos trabalhar com os índices ponderados. E o primeiro índice é o índice de preços de Lasperes. É o índice ponderado. Lasperes, eu vou representar com a letra L. Então, o índice de preços de Lasperes da época T com base na época 0 será definida como sendo a média aritmética dos preços relativos. Então, o índice de Lasperes de preços da época T com base na época 0 será a média aritmética dos preços relativos da época T com base na época 0. Então, a média aritmética dos preços relativos da época T com base na época 0. Mas para considerar a importância de cada item nessa cesta, essa média aritmética deverá ser ponderada. Então, é a média aritmética ponderada. E essa ponderação, esses pesos, serão os valores da época 0. Então, o índice de preços de Lasperes é a média aritmética dos preços relativos da época T com base na época 0. Essa média aritmética é ponderada pelos valores da época base. Então, vamos deduzir essa fórmula. O índice de Lasperes da época T com base na época 0 será a média aritmética dos preços relativos. Então, p, 0, t. Só que essa média aritmética é ponderada, onde os pesos são os valores da época 0. Então, multiplico pelos valores da época 0 e divido pela soma desses pesos que são os valores da época 0. Mas vamos mexer aqui em cima. Eu tenho que o preço relativo da época T com base na época 0 é pt sobre p0. E os valores da época 0 é p0, q0. Sobre o somatório dos valores da época 0, que é p0, q0. Observe que o p0 em cima corta com p0 embaixo. Logo no numerador, eu fico com somatório de p0, q0. Essa é a fórmula do índice de preços de Lasperes da época T com base na época 0. Somatório de pt, q0 sobre somatório de p0, q0. Então, o índice de preços de Lasperes, uma média aritmética ponderada pelos valores da época base. Tranquilo, tranquilo, né? Então, são índices ponderados. Vamos agora ver o índice de Lasperes agora de quantidade. Como ficaria o índice de quantidade de Lasperes? Então, vamos lá. Índice de quantidade. Índice de quantidade de Lasperes. Isto é um resumo de números índices. No curso de econometria, no curso de economia, você vê isso com mais detalhes. Então, o índice de quantidade de Lasperes vai ser o Lq0t. Ele vai representar também a média aritmética. Só que agora, como é índice de quantidades, será a média aritmética das quantidades. das quantidades relativas, das quantidades relativas, da época T, da época T, com base, com base na época 0. Mas, esse índice tem que ser ponderado. Esse índice tem que ser ponderado. Ponderado por quem? Ponderada, essa média aritmética, é ponderada pelos valores da época 0. Pelos valores da época base. Então, o índice de quantidade de Lasperes é a média aritmética das quantidades relativas da época T, com base na época 0. Ponderada pelos valores da época 0. Então, vamos calcular. Seria o somatório das quantidades relativas da época T, com base na época 0. Onde os pesos são os valores da época 0. Logo, nós temos aqui o somatório. Quantidades relativas, é o QT sobre Q0. Valores da época 0, P0, Q0. Sobre soma dos pesos, que são os valores, P0, Q0. Corta o Q0 com Q0, você fica, então, com o somatório de QT, QT, P0, sobre somatório de P0, Q0. Isto é, a fórmula do índice de quantidade de Lasperes, que é ponderado pelo valor da época base, seria somatório de P0, QT, sobre somatório de P0, Q0. Essas fórmulas aí você tem que ter memorizada, né? Esses foram os índices de Lasperes. Vamos agora ver o outro índice. O índice de Pache, que também será o índice ponderado. Então, vamos lá. Índice de preços de Pache. Vou chamar de P para representar Pache. O índice de preços de Pache, então, P, Pz em cima, da época T com base na época 0. O índice de Pache é a média harmônica. Mudou agora, média harmônica. Uma índice de preços será a média harmônica dos preços relativos. Média harmônica dos preços relativos da época T, da época T, com base na época 0. Com base na época 0. Mas essa média harmônica tem que ser ponderada, pois são índices ponderados. Ela vai ser ponderada pelos valores da época atual, da época T. Então, o índice de Pache é uma média harmônica, onde os pesos são de valores da época atual, da época T. Então, como ficaria a fórmula do índice de preços de Pache? Bem, eu tenho a média harmônica. Na média harmônica, em cima, eu tenho a soma dos pesos, que vão ser os valores da época T. Embaixo, eu teria o somatório do inverso dos preços relativos da época T, com base na época 0. Vezes os pesos, que são os valores da época T. Bem, em cima, ficaria o somatório de Pt e Qt, os valores da época T. Embaixo, ficaria o somatório de 1 sobre o preço relativo da época T, com base na época 0. Então, é o inverso. Então, fica P₀ sobre Pt, vezes Pt e Qt. O Pt corta com Pt. No numerador, eu fico o somatório de Pt e Qt. No denominador, somatório de P₀ e Qt. Logo, a fórmula do índice de preço de Pache poderá ser escrita dessa maneira. É claro, eu estou deduzindo a fórmula, mas você não precisa saber da dedução. Precisa apenas saber a definição e ter a fórmula decorada. Então, essa é a fórmula do índice de preços de Pache. Depois, nós vamos resumir todas essas fórmulas na próxima aula. Vamos estar fazendo alguns exercícios e eu vou te ensinar um jeitinho, um esqueminha para decorar todas essas fórmulas. Muito fácil. Então, agora vamos ao índice. O índice de quantidade. Índice de quantidade de Pache. Índice de quantidade de Pache. Pensa que é um resumo de números índices. Não temos tanto tempo. Em estatística descritiva, essa coisa é cobrada superficialmente. São noções que eu estou dando. O índice de quantidade de Pache, já que é Pache, é uma média harmônica. Então, é a média harmônica das quantidades. Pois é índice de quantidade. Das quantidades. Das quantidades. Quantidades relativas. Das quantidades relativas. Da época T. Da época T. Das quantidades relativas da época T com baseado ao K0. Ponderada pelos valores da época atual. Ponderada pelos valores da época atual. Então, é o índice das quantidades relativas da época T com base na época 0. Ponderada pelos valores da época atual. Então, em cima eu teria a soma de valores da época atual, que é a época T. Embaixo seria o somatório de 1 sobre as quantidades relativas. vezes os pesos, que são os valores da época atual. Então, em cima nós temos Pt, Qt, sobre embaixo. Somatório do inverso da quantidade relativa. Vai ser, então, o Q0 sobre o Qt. Vezes o Pt, Qt. Você pode simplificar o Qt com Qt. Ficaria em cima somatório de Pt, Qt. Embaixo somatório de Q0, Pt. Logo, o índice de preços de quantidade de Pache da época T com base na época 0. Seria o somatório no numerador de Pt, Qt e no denominador somatório de Pt, Q0. Essa é a fórmula do índice de quantidade de Pache. Quantidade de Pache. Então, Pache é média harmônica, ponderada pelos valores da época atual. Pache é média harmônica, ponderada pelos valores da época atual.